A história do Brasil dentro da sala de aula, só que de uma forma diferente da tradicional. Essa é a proposta do projeto Salas Temáticas do Instituto Educacional Veracruz. A segunda edição da iniciativa mergulhou nos temas da Era Vargas, Renascimento, Ditadura Militar e República Velha. Alunos do nono ano do Fundamental II ao terceiro ano do Ensino Médio se dedicaram a pesquisa, estudo e também na decoração das salas para deixar o ambiente real, como se estivessem vivendo aquela época do passado. Com empenho e união, eles conquistaram ainda mais conhecimento. A Giovana do nono ano é testemunha dessa história que eles estão construindo no presente. É um projeto que une muita turma, que nos ajuda a entender mais o assunto para as provas, inclusive. É um assunto muito grande, até porque o período do governo de Atulio Vargas durou 15 anos. É um período grande, então a gente teve muito trabalho, mas não deixou de ser incrível. Foi divertido, a gente conseguiu ter uma aproximação maior com a turma, até porque está no começo do ano ainda, praticamente. Então a gente conseguiu ter isso, foi trabalhoso, foi cansativo, mas não deixou de ser divertido. Então é uma experiência muito legal, principalmente no dia. A gente sempre fica ansioso, fica nervoso, mas no dia é muito bom, principalmente quando a gente percebe que a gente conseguiu dar o nosso melhor. Quando chega alguma turma e a gente fala assim, eita, foi a melhor turma, foi a melhor apresentação que a gente teve. É muito importante, é muito legal a gente aprender e muito divertido. A professora de História, Rosines Rocha, é a responsável pelo projeto e sabe a importância de aprender na prática. Uma iniciativa que tem o poder de transformar. As salas temáticas é um projeto de tentar colocar os alunos dentro da realidade histórica. A disciplina de História é uma disciplina extremamente teórica e muitas vezes eles não conseguem se identificar com a disciplina por essa dificuldade. Não é como química que eles podem fazer um experimento. Então trazer o passado para o presente, essa é a ideia, que eles consigam trazer o passado para o presente. E esse ano me surpreendeu bastante que a maioria das turmas escolheram História do Brasil. E é muito importante que os nossos alunos conheçam a própria história, a história deles, a história do nosso país. A dinâmica é, eles transformam a sala, que é um cotidiano deles, no ambiente, por exemplo, o Nuno Ano transformou a sala no período Vargas. Então eles vão falar de eleições, de tudo. Então eles trouxeram aquilo para o presente. As eleições como eram antigamente, ainda na urna, que muitos nem sabiam como funcionava uma urna de papel, né? E eles trouxeram isso para o presente. E isso é muito interessante também. A experiência é aprovada por unanimidade pelos estudantes. Para mim é muito importante, porque esse é um método de ensino, né? Como se fosse uma aula reversa, que basicamente força os alunos a aprender sobre um assunto e ensinar do jeito que eles aprenderam para as outras salas. Eu acho que é bem mais efetivo, assim. Não que seja genuinamente melhor que uma aula normal, mas realmente é bem mais efetivo para a gente, porque eu acho que se a gente aprendesse normalmente sobre esse assunto, nós não estaríamos aprendendo metade do que a gente aprendeu pesquisando e buscando sobre esse assunto para decorar a sala e também para fazer nossas apresentações. Eu acho que quando a gente faz as coisas de forma prática, a forma de ensinamento já é bem diferente, né? Porque se a pessoa for só estudar na parte teórica esse assunto, não ficaria bem claro. E como a gente teve o dever de organizar a sala e estudar o assunto mais profundamente, ficaria mais fácil de entender e de passar para as pessoas esse conteúdo. O mergulho no contexto histórico das temáticas foi compartilhado com outros estudantes da instituição, que também puderam conhecer uma época vivida há anos atrás. O ano passado foi a nossa primeira experiência, foi assim, uma experiência maravilhosa. É tanto que a gente já trouxe de novo para esse ano esse trabalho. E o balanço é que eles se envolvem demais, eles aprendem muito mais do que só com a aula teórica, eles conseguindo fazer essa vivência. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma